O Japão decidiu anular uma parte das sanções que impôs sobre a Coreia do Norte. A medida foi anunciada na sequência de uma ronda negocial entre os dois países. Em causa está um dossiê que remonta à Guerra Fria. Em 2002, Pyongyang reconheceu ter raptado, durante os anos 70 e 80, cidadãos japoneses para os submeter a treinos de espionagem. O caso foi encerrado, mas agora as autoridades norte-coreanas aceitaram reabri-lo. Em contrapartida por esta abertura e pela criação de uma comissão de inquérito, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe vai revogar algumas das sanções em vigor, o que poderá abranger restrições comerciais e a interdição da entrada em soldo nipónico de cidadãos norte-coreanos. Há 12 anos, perante a pressão de Tóquio, o regime norte-coreano libertou 5 de um grupo de 13 pessoas que assumiu ter sequestrado, afirmando que as restantes estavam mortas. Mas o Japão estima que houvesse muitas mais, talvez mesmo centenas, e pretende apurar o que lhes aconteceu.